Na sala da minha casa tem um laço pendurado Lembrança do velho pai, quatro tempos bem trançados Com este laço nas mãos, meu meu pai ganhou dinheiro Arriscando a sua vida nas campas dos pantaneiros Quando eu ia pra escola, meu pai ia pra invernada Com o laço na garupa, da sua besta amagada Depois de rodar o galo, vinha de volta a fazenda Ainda ia na escola pra levar minha merenda Do coro de um boi selvagem, criado lá nas colinas Meu pai me deu o diploma de doutor da medicina Os garranchos que eu escrevo nas receitas dos pacientes Parecem chifres de bois que eu vejo na minha frente Hoje no meu consultório eu começo a imaginar O quanto o velho esforçou pra eu poder me formar Laçando o goi de piano com sua capacidade Pagava todas as despesas que eu tinha na faculdade Amor de mim Amor de mim O基本 da rock A moçoo 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 edit